Olha, agora eu conto pra você que a polícia militar conseguiu apreender suspeito de tráfico de drogas lá na cidade de Alfenas. Mais um preso apreendido. Olha só. A polícia militar estava fazendo um patrulhamento no bairro Santa Luzia quando os militares perceberam que um menor estaria traficando naquele local. O rapaz foi abordado e com ele os militares teriam encontrado ali 33 pedras de crack, 22 buchas de maconha, 7 pinos de cocaína e certa quantia em dinheiro. O adolescente de 16 anos foi apreendido juntamente com o material que foi encaminhado para a delegacia da cidade.